Cara, como sempre eu entro aqui no meu Facebook só para dar uma olhada, só para ver uns memes, só para ver umas coisas mais engraçadas E hoje o Facebook me mostrou uma coisa que eu, porra, fiquei chateadão, cara Porque isso vive acontecendo com a galera do meio artístico É sobre um dar uma pernada no outro, um passar meio que o outro para trás Eu não vou muito comentar sobre, mas eu não vou nem mostrar o vídeo inteiro Vou passar aqui só um pedaço do vídeo, que é o pedaço que eu ainda não assisti Que é o pedaço que a mãe do Negron fala E é um pedaço um pouco grande, tem 16 minutos, mas eu ainda não assisti Então resolvi reagir a esse pedaço aqui com vocês Certo? O vídeo completo está no Facebook Espera aí, deixa eu parar aqui O vídeo completo está no Facebook, tem um vídeo de mais de 50 minutos E tem um vídeo cortado de 16 minutos, que é a parte da mãe do Negron da BL A rapaziada que quer saber mais sobre o vídeo, eu vou deixar alguns links aqui embaixo E vocês vão conseguir ver vídeos completos em outros canais Ou então eu não vou deixar nada aí, só estou falando isso mesmo para ter mais conteúdo aqui E vamos para o vídeo, hoje eu não vou gravar a tela Mas eu vou baixar o vídeo, vou botar ele rodando junto aqui, valeu? Hoje isso é a realidade que está se acontecendo São frutos de quem confia, porque quem não é mãe como eu sempre ensinou aos seus filhos Eu me lembro que Matheus brigou muito comigo por causa do homem Porque eu via uma alta confiança E eu sempre bati na tecla, maldito homem que confia no homem Estar vendo essa briga é chato porque, tipo assim Quem conhece a nossa história sabe Sabe que eu sempre corri atrás Sabe que a nossa vida é difícil Eu criei o Matheus, eu criei o Matheus para ele ser sujeito homem Então eu como mãe eu não aceito Porque se o meu filho, se o meu filho estivesse errado E se lhe é provar que ele está errado Eu sou a primeira a corrigir Eu sou a primeira É uma covardia Gente, pelo amor de Deus Caralho rapaziada Você está maluco Você está maluco, mano Menor é pureza Dá pra ver Dá pra ver Que o menor é pureza A gente não vai o filme aí Deus, dá licença O Matheus, ele só pensou a vida toda Em ter o canto dele E ajudar a mãe E ajudar as irmãs Ele nunca pensou em tirar um centavo de ninguém Não é justo essa guerra toda Por causa de dinheiro Por causa de poder, gente Eu continuo lavando roupa na mão Continuo com o meu tanquinho Eu continuo Segui aqui Eu continuo Chovendo dentro da minha casa Entendeu? Não mudou nada Umas coisas eu consegui Mas eu continuo dando prioridade O que está faltando Não é justo Que agora Pessoas Gente Pelo amor de Deus A gente fala tanto da mal injustiça A gente critica tanto a justiça A justiça erra todos os dias Vamos fazer diferente Vamos Olha O bife Ele tem dois lados Ou tu está pensando Ou tu está pensando Para me chegar aqui Eu não Ouvi Ou eu não ouvi Sendo que eu sempre falei Tem um montão de gente colocando lenha na fogueira Eu até hoje Até agora Nesse exato momento Eu tentei Amenizar a situação Entre Luan e o Mateus Não fui contra Nem Luan Nem fui contra o Mateus Eu tentei Eu procurei Procurei entender Essa situação Mas como aí É meu filho É o meu filho Eu nunca joguei pedra No telhado de ninguém Eu sempre tomei conta Da minha vida Tomei conta Dos meus filhos Corrigi os meus filhos E cada mãe Que cuida do seu Mas quando Eu vejo Que hoje Para se devolver O direito Ao meu filho De trabalhar Na internet Luan está cobrando Ele 400 mil 400 mil Luan Que está cobrando Ele meu filho 400 mil Pelo amor de Deus Caralho Caralho Para vocês entenderem O que já passou A galera que não viu ainda Mas a galera que Vai procurar ver depois Vai conferir lá Porque ele falou Ele já tentou Criar outro canal Rapaziadinha O cara já tentou Criar outro canal Mas O ex empresário Dele E DJ também Parece que está Com o canal Original dele E está derrubando Todo o canal Que ele bota Novo Entendeu Então o cara Além de catar O canal dele O cara Está derrubando Ele com novos canais Olha só que Pilantra Pilantra Meu Deus Meu Deus Esse daí é um amigão De vocês Tá ligado Pelo amor de Deus É um amigão De vocês Que tipo assim Eu sou sério Escuta bem Escuta bem Escuta bem Escuta bem Luan Eu sempre reconheci A tua caminhada Com meu filho Sempre Eu não quero Acreditar Que essa caminhada Toda Essa trajetória Toda Sempre teve Um interesse De ter No momento Oportuno Que você estivesse Eu vou ser sacaneal Meu filho Meu filho erra Erra Porque eu já falei Pra ele Que na hora do nervoso Não tem que falar nada Não tem que falar besteira Não tem que falar nada Vai provar Pelas leis legais Quem é que está certo E quem é que está errado Não estamos aqui Querendo dinheiro Eu Particularmente Eu Particularmente Com muito orgulho Continuo vendendo A minha roupa No brechó E continuaria Vendendo meu cloro Mas eu jamais Vou trocar Caráter Por dinheiro Jamais Fragoso Conhece A minha história Tem a minha família Em Parada Angélica Que conhece A minha história A recolha Apresentou A minha história E eu vou Até a última As consequências Para provar Se o meu filho Está certo Ou ele está errado Porque se o meu filho Estiver certo Parabéns Parabéns Agora se o meu filho Estiver errado Eu sou a primeira A pisar no pescoço dele Porque eu não Passei por tudo Que eu passei Pra ver Fama mudar Caráter Então não ajo Certo Eu não acho justo Tá bom Apresentar Apresentar Fazer do meu filho O que ele não é Ele é assim Todo sério Todo grosso Todo ignorante Todo bruto É Mas a gente teve Uma história E eu lembro dela Todos os dias A gente teve Uma luta Respeita E se nós chegamos Até aqui Foi porque Deus Nos permitiu Chegar Com a ajuda Dos nossos Seguidores Com a ajuda Até mesmo Da mãe Da mãe De alguém agora Que pode estar Criticando Mateus Sem saber a verdade Escuta Escuta os dois lados Escuta os dois lados Eu acho que não precisava Eu conheço Eu conheço o filho Que eu criei Gente Eu acredito Que eu não Eu acredito Que eu não tem errado Eu vou Tipo assim Pra também Não ficar falando Muito Esse bagulho Dos quatrocentos No real Que eu não ia nem falar Mas já que Meu mãe falou Tipo Se vocês Que é amigo dele Que tá do lado dele Luan Puxa o bagulho Faz a prestação De conta Aonde te leva Esses quatrocentos mil Na minha conta Não que eu quero O dinheiro dele Ele que tinha Que me pagar Aonde que eu vou tirar Quatrocentos mil real Se cinquenta por cento Do meu dinheiro Ele pegava Da onde Quatrocentos mil real Pra eu ter Meu canal do youtube Quatrocentos mil real Pra eu poder Reivindicar Meu direito de imagem Porque ele pegou Meu direito de imagem Como é que eu Mateus Não posso postar Um bagulho No youtube Porque vai ser derrubado Porque o bonitão De vocês aí Tá ligado Tem Cadastrado lá Que o meu canal Oficial E ele derruba Tudo que eu postar Então tipo assim Quatrocentos mil real De que? De três blusas Rasgadas De três blusas Usadas Uma rasgada Que você me deu Lá no começo Quatrocentos mil real Que eu gastei Comendo Uma, duas, três vezes Na sua casa Que você falou Cansei de matar A fome dele Da mãe dele E não sei porque Estão com essa bronca Não é bronca não Que bronca não Luan Meu filho Você falou Que mata A minha fome Que matou A minha fome A minha fome Você não matou Eu posso falar Que os vizinhos Muito me ajudou Pessoas que Deus enviou Pra dentro da minha casa Batendo meu portão E falar Jesus está mandando Jesus está mandando Te dar Vitória Essas pessoas Que eu oro Todos os dias Pra Deus Continuar Abençoando Mas você não matou Ele comeu Ele comeu Na tua casa Mas você não se fala Isso nem pro morador De rua Meu filho Que matou A fome Do morador De rua Olha o mundo Dizer que matou A minha fome Jogar na minha cara Hoje Que matou A minha fome Meu filho Pode ter sido Num momento de nervoso Como o Matheus Teve um momento De nervoso também E falou besteira Mas não é assim Não é assim Palavras Não volta atrás Devemos tomar cuidado Daquilo que fala Palavras Não volta atrás E o meu compromisso Hoje Como mãe É entrar nessa luta Pra provar A inocência Do meu filho Pra provar O que você está falando Dele É errado Não é certo E isso vai ser provado Mas não se preocupa Porque se ele também Estiver errado Ele Vai pagar Vai pagar E eu sou a primeira A acertar Esses acertos de conta Com ele Então o que eu tenho Pra dizer é isso O que eu tenho Pra dizer pro público Pros meus fãs É quem eu devo Respeito Satisfação De tudo que está acontecendo Porque está acontecendo A injustiça A única coisa que eu tenho Pra falar é É a música do Bobô Quando a maré baixou O montão pulou A vaca magra chegou E vários abandonou Mas não teve nada não Deixei girar o mundão O cair de idiota Hoje pode estar fortão Dia de caça E o caçador Hoje morre com fome A lei de Deus É uma Diferente dos homens Tá tranquilo Mano Mano Se vocês soubessem Quanto que eu estou bolado Eu estou bolado Bolado Senhor Olha Eu estou Bota Senhor Olha Mãe Estão falando Coisa sem saber Ai nego fala Ah Mas a verdade É de quem fala primeiro Eu vou falar Para teus Por favor Meu filho Não faz isso não Gente Caralho rapaziada Olha o final Desse vídeo Que doideira Que doideira Que mundo Que mundo Que a gente Está vivendo Hoje Fala pra mim Que mundo É esse É rapaziada Eu não tenho Nem o que comentar Sobre o vídeo Vocês viram aí É Infelizmente Esse mundo Do business Da rapaziada Do Brasil Desde o mais rico Ao mais pobre Sempre tem Alguém que Quer levar vantagem Sobre o trabalho De alguém E É foda É foda Esse bagulho Eu já vivi na pele E Graças a Deus Hoje eu estou Correndo atrás do meu Com o meu E pra mim Fazendo minhas coisas Pra mim E não Não fico mais Né É foda É foda rapaziada É foda Assunto ruim Assunto chato Bagulho difícil De lidar Mas Se inscreve aí No meu canal Compartilha aí Liga o sininho Manda pro amigo Se você ficou indignado Com essa Com essa história Se você ficou Puto Assim como eu tô E assim como Porra O negão Tá bolado Negão Pô mano Máximo respeito Sua história é foda Tu vai conseguir Dar a volta por cima Joga na justiça Vai dar um dinheiro Embão O canal vai voltar E porra Precisar de videoclipesada Liga a nós Videoclipe Fizou um filme Valeu E Cara tu é bravo Tu é bravo Tu é capaz De levantar Dez canais Dez canais Se os dez Cair mano Tu levanta o Mais um Levanta o número onze Valeu Não sei se essa mensagem Vai chegar até você Mas Eu quis Fazer esse React Porque É um artista negro Entendeu Que alcançou Uma marca Que poucos Conseguem alcançar E mantendo Uma humildade Tremenda Eu me identifico Com ele Que A mãe dele É mais ou menos Parecido Com a minha mãe Criado Rigidamente Ali Igual minha avó Minha tia A gente foi criado Assim rígido E não é por causa De umas porradas Que O cara Perde a cabeça E E vai Para 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 o lado Errado da vida Igual A mim Ele está aí Correndo atrás Dele Sem se envolver Sem Sem fazer doideira Sem arrumar treta Mas As pessoas Não podem ver Uma estrela Negra Brilhando Se destacando Que Já tentou Apagá-la Rapaziada Eu estou Puto Bolado Sem clima Nunca fiquei Simboladão Aqui no canal Mas Vou postar Esse vídeo Como Força Para o Negão Da BL E Mano Força Que tudo Vai dar certo Valeu Rapaziadinha Se inscreve No canal Liga o sininho Comenta Envia Para o amigo Se você ficou Puto Com essa história Envia Para o seu amigo Para ele ver O Quão Filho da puta Que é o ser humano E aí Papito Maldito homem Que confia No outro homem Mas Fé no pai Que o inimigo Cai Valeu Valeu Rapaziadinha Fui